Oi gente, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez para compartilhar com você mais uma mensagem do dia. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por tudo que tem acontecido com a gente e gratidão a você pela atenção dedicada a este momento. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, você já provou? Universidade de Chicago, Divinity School, em cada ano eles têm o que chamam de dia religioso. Neste dia cada um deve trazer um prato de comida e há um piquenique no gramado. Sempre no dia religioso, a escola convida uma das grandes mentes da literatura do meio educacional teológico. Num ano eles convidaram o doutor Paul Tilling. Doutor Tilling falou durante duas horas e meia, achando que provaria que a ressurreição de Jesus era falsa. Ele questionava estudiosos e livros e concluiu que a partir do momento em que não havia provas históricas da ressurreição, a tradição religiosa da igreja caía por terra, porque era baseado num relacionamento com um Jesus que havia ressurgido, mas de fato ele nunca havia ressurgido literalmente dos mortos. Quando concluiu sua teoria, ele perguntou se ouvia alguma pergunta. Depois de uns 30 segundos, um senhor negro de cabelos brancos se levantou no fundo do auditório. Doutor Tilling, eu tenho uma pergunta. Ele disse enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Ele colocou a mão em sua sacola, pegou uma maçã e começou a comer. Doutor Tilling, minha pergunta é uma questão muito simples. Mais uma mastigada. Eu nunca li tantos livros como o senhor leu e continuo mastigando a maçã. E também não posso recitar as escrituras do original grego. E ele continua a mastigar. Eu também não sei sobre Neuber e Heidegger. E ele continua. Até que ele acabou de comer a maçã. Mas tudo o que eu gostaria de saber é se essa maçã que acabei de comer, ela estava doce ou azeda. O doutor Tilling parou por um momento e respondeu com todo o estilo de um estudioso. Eu não tenho possibilidade de responder esta questão, pois eu não provei a sua maçã. O senhor de cabelos brancos jogou o resto da maçã dentro do saco de papel, olhou para o doutor Tilling e disse calmamente. O senhor também nunca provou do meu Jesus. De mais de mil pessoas que estavam assistindo não puderam se conter. O auditório se ergueu em aplausos. O doutor Tilling agradeceu a plateia e rapidamente deixou o palco. Quem nunca provou o mel jamais saberá se é doce ou amargo. Só provando. Assim é o amor entre as pessoas. Tentar provar a existência ou a inexistência de algo. Como é possível? Porque se você não acredita e diz que algo não existe, você por si só já está dando a chance de que esta coisa existe. Não vamos entrar em méritos de questões, mas reflita sobre você mesmo, que talvez já se pegou dizendo ser ateu ou não acreditar nas coisas de Deus. Jesus, para muitos, é a razão de viver, assim como para mim. e não precisa explicar nada. Você simplesmente prova e sente o prazer do mel. Reflita sobre isso. A mensagem de hoje é lá da página rivalcir.com e como já disse, parte de um texto tirado de um dia da Universidade de Chicago. Deus abençoe você e se você acredita ou não, saiba valorizar as coisas boas que a vida lhe oferece. E se você ainda não provou o doce e o amargo do mel, saiba que ele está à sua disposição. Jesus te ama e quer cuidar de você. Um excelente dia pra você. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, gente. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto